Minhas lindas, oi! Eu vou gravar esse pequeno vídeo só pra colocar essas argolinhas. Essas argolinhas vai servir pra colocar também naquela outra gladiadora, que no caso é essa aqui. Essa aqui eu vou enviar pra fora, ainda não enviei. Eu vou aplicar nela também, dois anelzinhos, do jeito que eu vou fazer aqui, que eu já fiz aqui, que já tá aqui. Eu ia deixar livre, mas depois fica preso na própria linha, entendeu? Eu queria economizar, mas então é melhor fazer uma coisa bem feita, né? Aí eu resolvi fazer isso aqui, ó, gente. Naquela primeira carreira de baixo, passando o meu anelho 40. Pensei em fazer com a botoadora também, mas eu digo que vai dar muita mão de obra. Ela ficou bem rica em termos de pérola. Aí aqui, ó, é só amarrar e esconder o nó na pérola. Só um minutinho. Pronto, crianças. E também o outro vídeo já tava bastante longo, tá? Dez, dez pérolinhas de número três. Você vai fazer assim, ó. Minha linha tá saindo aqui, eu vou voltar aqui, ó. Tem que ser nessa primeira carreira aqui, ok? Voltei aqui, aí eu já repasso nessa pérola. O segredinho tá aqui, só. Aí você passa na primeira pérolinha. Só voltei aqui pra mostrar isso pra vocês. Só, 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 ok? Puxa bem, por não ir ficar legal dentro da pérola, tá? Agora eu vou colocar mais dez na minha agulha. Mais dez, tá? Vai ficar desse jeito. Aí passa aqui. É sempre voltando e repassando dentro das pérolas todas. Pra ficar bem reforçado. Cheguei aqui, eu vou colocar mais dez na minha linha. E vou passar dentro dessa pérola aqui. Já estou com mais dez, olha aqui, ó. Vou passar dentro dessa pérola aqui, ó. Dentro dessa aqui. Repasso aqui. E vou passar dentro dessa aqui agora. Sempre passando dentro dessa primeira aqui, ok? Já trago pronto pra vocês. Encerro o vídeo, ok? Pronto, gente, é isso. Tá? É isso. Beijão pra todos aí. Fiquem na paz de Deus, tá? Fui. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri